A Anny costuma frequentar festas lotadas, mas na hora de usar o banheiro público... Dá uma agonia. Aquele nojinho. É, o famoso. A Carla também é do time que só faz xixi fora de casa em último caso. Eu seguro porque tem muita bactéria, né? Então eu tenho muito medo de pegar e, sei lá, dar algo mais sério, então acabo não usando. Quem é mulher entende bem na hora que dá aquele aperto e precisa usar ali o banheiro público. Que bom seria se alguém inventasse uma forma de evitar esse contato ali com o vaso. Pois eu te conto que a professora Ieda, professora universitária, tem aqui em mãos a solução para esse problema. Professora, me conta como que surgiu essa ideia de criar um urinol ali. Sim, surgiu de uma necessidade de ter que ir num banheiro químico e que é muito difícil para nós mulheres ir nesses banheiros. Eu criei aqui em Goiânia, a empresa goiana, o Xixi Conforto, foi um projeto do Sebrae. E esse urinol feminino descartável, biodegradável, ele veio para mostrar à mulher que ela pode fazer o xixi sem encostar no vaso sanitário. Ele vem em uma embalagem, você abre a embalagem, aí mostrando como fica, a mulher fica no vaso, ela tem um lacre, você tira o lacre, puxa ele aqui, um papel higiênico que você pode utilizar e ele é como se fosse um origami. Aí você abre, tem um biquinho aqui e você acopla. O produto desenvolvido pela Ieda é vendido principalmente pela internet e já ganhou clientes em quase todo o país. A ideia deu tão certo que virou projeto na Câmara Municipal de Goiânia. Nós estamos trabalhando no projeto justamente para que os órgãos públicos comprem esse urinol nos eventos grandes que a prefeitura faz. Mas antes de conseguir transformar a ideia em produto, a professora e defensora pública aposentada pediu ajuda para o Sebrae. O gerente de soluções do lugar explica que não basta ter apenas a ideia, tem que ter planejamento. A Ieda, em específico, ela veio ao Sebrae com a ideia do urinol, mas ela não sabia como colocar isso no mercado, como colocar isso em prática. Chegando aqui, nós identificamos que ela precisaria de uma consultoria de planejamento, seria um plano de negócio. Que aí é uma estrutura onde ela vai saber quanto ela vai investir, quanto será o custo, se é viável, se não é viável. Meio que um planejamento para colocar em prática o seu negócio. E lembram da Anne e da Carla que evitam ao máximo usar o banheiro público? Olha o que elas acharam da invenção da professora. Prático, simples e mais higiênico. Carregaria na bolsa, usaria numa festa? Nossa, demais. Super. Muito prático. Resolve o problema. Exatamente, resolve.